Bom, o número de infectados por coronavírus cresce exponencialmente no Brasil, são mais de 120 mil infectados e já mais de 8 mil óbitos. Os desafios para lidar com a Covid-19 também são muitos, já que os riscos de contaminação são altos e faltam leitos e profissionais para atender a demanda de pessoas que testam positivo para a Covid-19. Para falar então sobre os principais desafios, os desdobramentos da Covid-19, a gente conversa agora com a pesquisadora em saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Cristina Barros, bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo conosco. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos, bom estar aqui com vocês. Bom dia, nós também. Doutora, vamos começar falando um pouquinho, tem uma informação aqui, hoje é dia 12 de maio, comemorado o Dia Internacional dos Enfermeiros, profissão essa tão importante, que vive agora um momento tão especial. Parabéns a todos os enfermeiros que nos acompanham, os que nos acompanham também, sintam-se abraçados e felicitados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mundo tem escassez de quase 6 milhões de enfermeiros. Qual seria o motivo dessa escassez, doutora? Ana, obrigada pela referência. Eu hoje estou num programa de doutorado e por isso academicamente aqui, com esse título, mas eu sou enfermeira por formação, então também me sinto cumprimentada, estendo meus cumprimentos a todos esses colegas. Nós atuamos em diversas frentes e realmente a gente tem, a força de trabalho da enfermagem, corresponde, dependendo do país, a 50% ou 70% de quem trabalha em saúde, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar muito grande, são médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, mas a gente sabe dos desafios da qualificação e da educação. A enfermagem muitas vezes está associada ao cuidado básico e por isso até renegado, né? E, na verdade, o que essa pandemia nos faz ver é que o cuidado básico, ele é muito importante, ele é fundamental. A gente precisa ter investimento na ciência dura, que faz o respirador, que faz medicamentos, mas precisa das mãos. E exatamente por ser um cuidado, muitas vezes relacionados ao que é manual e o que já é natural, falta investimento na enfermagem e é por isso que a OMS declarou esse como o ano da enfermagem, trazendo reflexões para que haja melhoria na formação e investimento nas condições de trabalho destes profissionais que têm muita ciência por trás daquilo que fazem. Certo, legal. Se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre isso, da importância do enfermeiro ao longo de toda a nossa conversa, a diferença de um enfermeiro para um médico, atualmente existe a faculdade mesmo, né? Para enfermagem. A senhora poderia trazer esses detalhes e também analisar esse motivo da escassez de tão poucos enfermeiros, não necessariamente todos estão afastados por suspeita da doença ou confirmação, mas existe? Como que era a profissão antes, a procura pela profissão antes da pandemia? A saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então a gente precisa de uma equipe que cuide de tudo isso. Então a gente na saúde fala de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, todos esses profissionais. A enfermagem, ela tem sim a formação em nível superior e há 200 anos atrás, Florence Nightingale, que é a pioneira da enfermagem, e hoje é exatamente o dia em que a gente relembra o nascimento de Florence. Florence era uma mulher na Inglaterra que também tinha uma grande formação em estatística e ela então elevou a enfermagem daquilo que era o cuidado manual a um cuidado baseado em ciência. E é exatamente essa construção social de atribuir a enfermagem a algo que não tem ciência é o que muitas das vezes faz com que isso não seja o sonho de consumo de uma formação profissional e leva a muitos conflitos de dia a dia. Falando aqui no Brasil, nós temos também na categoria de enfermagem os técnicos de enfermagem, que são profissionais de segundo grau. Então a enfermagem no Brasil tem uma divisão que não existe em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você só possui enfermeiros com nível superior, enfermeiros mesmo, enfermeiro necessariamente tem nível superior. Então isso faz com que a gente tenha um espaço para que a mão de obra seja achatada, para que se você remunere de uma maneira mais baixa esses profissionais que trabalham com cuidado. E esse é um grande problema que a gente tem no mundo. O cuidado é atribuído a algo que não precisa de ciência. Mas a gente tem papéis muito claros. O médico faz a prescrição de drogas, de medicamentos, do plano de cuidado dos pacientes, naquilo que precisa de uma intervenção das prescrições médicas. Mas quem executa o cuidado, quem identifica como o paciente recebe esses cuidados, quem identifica o que tem que se fazer nas 24 horas à beira-leito, é a enfermagem, é o enfermeiro. E a gente precisa que esse enfermeiro tenha ciência e converse com o médico, como psicólogo, nutricionista, para juntos entenderem qual é a necessidade de saúde do paciente. Na verdade, eu acho que essa pandemia nos traz uma necessidade de pensarmos em educação. Todos os profissionais precisam ter uma formação sólida, quer seja na questão da ciência, mas também nos seus valores, e entender o cuidado como algo que tem grande valor. E o que a gente vê agora é a saúde como um todo, gritando por condições melhores de trabalho. Muitas das vezes a saúde é renegada, o trabalho é sucateado. A gente vê que estamos correndo para montar leitos de campanha para atender a pacientes quando existem muitos leitos fechados, porque ao longo do tempo não se colocou profissionais para trabalhar. Então, acho que esse é um grande desafio da saúde, entender que ela é fundamental e que ela é ciência, como a enfermagem dentro da equipe de saúde. Sim, a pandemia trouxe à luz muitos problemas já antigos, que precisavam ser sanados para o bom funcionamento de todo o sistema de saúde. Falando justamente nisso e focando no enfermeiro, no serviço de enfermagem, quais as principais dificuldades que a senhora vê que o setor enfrentou durante, e está enfrentando durante essa crise, como por exemplo, a gente acompanhou a falta de materiais como de equipamento de proteção individual, material básico para se poder trabalhar nessa área, não? Exatamente, Ana. O mundo acaba que ele se organizou pensando sempre no resultado imediato. Só como curiosidade, 90% do látex, da borracha que é utilizada para se fabricar luvas que a gente usa na saúde, esse látex é produzido na Malásia. Se você parar para pensar, se aconteceu um tsunami na Malásia, a gente fica sem luva no resto do mundo logo na semana seguinte. E o que a gente vê agora é que, por exemplo, as famosas máscaras N95, que o mundo inteiro, todos os países literalmente estão comprando ao mesmo tempo, elas têm uma produção muito concentrada na China. Então não adianta, a gente não vai conseguir produzir material, equipamento de proteção individual por decreto. O que nesse momento a gente precisa fazer, e o Brasil nos dá essa possibilidade, é a de colaboração. Como nós temos regiões que vão sofrendo impacto da doença em volumes diferentes, a gente pode transportar recursos de um lugar para o outro, como a gente viu no mundo, pessoas da China e da Alemanha irem socorrer a Itália no momento em que a Itália mais precisava. Mas a gente vai precisar passar dessa crise, rever essa cadeia produtiva, e talvez, a exemplo do que os Estados Unidos fez em 2014, depois da epidemia de ebola, mas que essa não virou uma pandemia, os Estados Unidos criou uma reserva estratégica de suprimentos de saúde, e todos os países do mundo precisam pensar nessa reserva. Mas mesmo com essa reserva, ela não foi suficiente para uma crise desse tamanho. Então ela também nos faz lembrar que passado o novo coronavírus, o mundo pode sofrer sim outras epidemias e talvez com doenças mais graves. E é fundamental que a gente repense toda a cadeia produtiva de materiais e suprimentos, além da formação de profissionais, tanto para a execução dos cuidados, mas para a pesquisa. A gente precisa de profissionais que dêem conta de pesquisar formas alternativas de se produzir materiais e, principalmente, o treinamento e uso qualificado desse material. Com certeza. Tirar o máximo de lições possíveis com essa pandemia para próximas situações e para poder trabalhar com melhores condições, certamente. Doutora Cristina, como a senhora vê a situação do setor de enfermeiros, de enfermagem, pós-pandemia. Será que aquelas pessoas, os mais jovens que estavam pensando em seguir essa carreira, tendo em vista agora todo esse momento, estão se inspirando mais ou se assustando e talvez recuando na decisão? Interessante, Ana, porque nós vemos e nós, profissionais de saúde, muitas das vezes pensam que nós não temos medo e nós temos sim. E o medo é bom porque o medo protege. Na medida em que a gente tem medo, a gente estuda, se qualifica e sabe como encarar a situação de maneira adequada. E, sem dúvida nenhuma, a saúde ganha destaque. A sociedade, rendendo esse reconhecimento, faz com que todas as profissões de saúde sejam valorizadas. E espaços como este aqui, onde a gente possa falar de várias categorias profissionais, mostrar que por trás de todas elas existe ciência, existe condição de reconhecimento. O reconhecimento ao trabalho que nós fazemos, ele é tão importante quanto as boas condições de trabalho, a carga horária, o salário adequado e saber que existem possibilidades. Então, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade para rever valores em todo o mundo, de uma maneira geral, de tudo aquilo que é essencial e na saúde, de falar, sim, da enfermagem com uma categoria que tem um grande valor e que tem aqui essa oportunidade de mostrar, como eu faço com você, discutindo conjuntura, como a gente viu o Wanderson de Oliveira, secretário, que ainda continua no Ministério da Saúde e que é enfermeiro também. Então, a gente tem muitos enfermeiros que estão aparecendo e mostrando que, como qualquer ciência, a enfermagem tem muito valor e pode contribuir muito à sociedade e inspirar outras pessoas a construir uma profissão cada vez de maneira mais séria, mais competente, mais científica. Perfeito. E os enfermeiros são realmente aqueles que sempre recebem os pacientes com muito carinho, com algo a mais, com um lado psicológico muito forte, um atendimento muito carinhoso durante as internações ou atendimentos hospitalares. Então, fica aqui mais uma vez, em nome da Jovem Pan, parabéns, doutora Cristina, pela data, 12 de maio, 12, dia do enfermeiro, dos enfermeiros, da enfermagem, nosso reconhecimento e agradecimento a todos da classe nessa data especial, nesse momento também muito especial. Muito obrigada por conversar com a gente. A gente conversou com a doutora Cristina Barros, que é pesquisadora em saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Força nos próximos dias, nos trabalhos, que venham dias melhores e mais... talvez bem protegidos, né, para poder encarar os desafios que são constantes. Esse não será o último, definitivamente, não? Exatamente, Ana. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Estamos juntos e vamos sair melhores e mais fortes dessa. Muito obrigada. Tomara, estamos juntos, sim. Nós que agradecemos. Tchau, tchau.